Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí meus queridos e queridas, como vocês estão? Feliz Natal para vocês! Muitos perus, muitas felicidades, espero que sim! E no vídeo de hoje nós iremos falar dos chefes dos juegos, dos jogos, chefes aí que são muito difíceis, porém, existem métodos que deixam eles um pouco mais simples, mais fácil, talvez. A gente já fez um vídeo aqui falando de chefes difíceis que podem ser derrotados por bugs, porém aqui nós não iremos falar de bugs, e sim de métodos legítimos em jogos em que deixam alguns chefes que, sem esses métodos, são muito mais difíceis. E aí você dá aquela facilitada, aquela semi-trapaceada, não sei se eu posso considerar trapaceada, porque está no jogo, né? Então, mas deixa eles mais fáceis, vamos falar desses chefes aqui. Então antes de começar o vídeo, o sorteio do Instagram aí, vocês pediram, né? Para eu criar uma plataforma de sorteio, vai ter sorteio do Death Stranding, vai ter sorteio do Gear 5 aí, então vai ter para a galera do PC, Xbox e PS4 sorteio, e o link está aí na descrição de cada jogo, basta você me seguir no Instagram, se você já me seguiu no Instagram, só você clicar lá que ele vai reconhecer que você já me seguiu no Instagram, e aí você vai colocar seu e-mail e está participando, chuchu beleza, ok? Então, vamos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e vambora! E nós temos aqui o The End, um chefe de Metal Gear Solid 3, e Tchuchu Kojima, ele gosta de brincar mais ou menos com alguns chefes, dando alguns métodos, às vezes, alternativos para derrotá-los. Pois é, e o The End é bem parecido com isso. Um chefe que se você for derrotar, podemos dizer, honestamente, ele é um pouco mais, talvez até, um dos mais difíceis chefes de Metal Gear Solid 3. Isso porque ele é meio chato, você tem que ficar caçando ele no meio da mata, né? Se você não pegou os óculos termais lá, que você consegue ver as fontes de calor e seguir o espaço desse chefe, né? Você já era, porque você não consegue voltar para pegar esses óculos onde você está, então você tem que ir ali na sorte, procurar ele, e se torna uma boss fight lenta, demorada pra caramba, porque ele fica fugindo de você, aí você fica catando esse sniper desgramado, aí ele fica te jogando o dardo ali que te deixa ali com a visão bugada, então é um chefe bem chato. Porém, se não fosse bastante, esse chefe aí, ele é bem veinho, na verdade, ele meio que já está falecido já, só que ele quer lutar com você, mas se você não quiser lutar com ele, você pode simplesmente ir lá no seu videogame, passar a hora do console, sério, você passa, sei lá, para uma semana depois, salva antes, né? Passa o console para uma semana depois e volta, e quando você volta, ele morreu de velhice. É isso aí, você derrotou o chefe de velhice. O jogo ainda meio que joga na sua cara que isso foi meio desonesto, né? Porque ele fala assim, poxa, ele queria me enfrentar, era o último desejo dele e tal, te deixa meio com peso na consciência, sabe? Mas você não está nem aí, era difícil mesmo, você passou as horas e derrotou esse chefe. Pois é, pois é. Parece difícil, mas não era não. Nós temos aqui o Chartered Shard do Dark Souls 1. Esse chefe aí, ele não é o mais difícil do jogo, longe disso. Porém, existe um método que ele é realmente o mais fácil, talvez, por causa desse jeito de matá-lo. Acontece que esse chefe aí, né, você começa a lutar com ele depois que você pega o item que está ali no altar, e você começa a luta com ele. Se você estiver com um golpe de ataque de perto, não tem magia nem nada do tipo, você fica limitado a esperar ele dar aquela mãozada ali, né? Se você não desviar, você já toma o dano da mão, mas que você aí bate derrotando ele, socando a mão dele, né? Na espadada mesmo. Porém, esse chefe aí, se você for andando de volta, é um corredor meio grande, né? Se você for andando de volta ali pra porta que você entrou na arena dele, ele simplesmente vai te seguir. Porém, ele vai cair, maluco. Sério, ele cai e fica pendurado ali, depois ele simplesmente cai no abismo e falece. É assim que você derrotou um chefe de Dark Souls. Pois é. Antigamente, a gente achava que isso era até um bug, cara, que não era pra atrair ele ali. Mas não, de fato, quando olha o mapa, tem realmente um buraco ali. Então ele cai, ele se pendura, mas ele não consegue aguentar o próprio peso, e simplesmente cai ali. Tornando essa uma das lutas mais simples se você conhecer esse método. Eu ia falar de outro chefe de Dark Souls também, que é extremamente difícil, um dos mais difíceis, que é o Midir. Ele tem muita vida, dano à arena dele é gigante, o que se torna chato acertar ele. Mas que ele pode ser meio que facilmente derrotado, usando ali uma espécie de magia de veneno, e que o HP dele vai caindo. A forma mais segura de derrotá-lo. Mas ele continua difícil, então eu não vou colocar ele aqui, não. Mas tecnicamente eu já coloquei, né? Enfim, próximo. Um dos chefes opcionais mais difíceis dos jogos aí, seria o Reaper do Persona 5. O chefe ele é realmente difícil, tendo altos danos aí, tenso de derrotar. Mas, você enfrenta ele nos Mementos, que são locais ali, que meio que refletem o mundo da cidade, né? Contando aí mais ou menos a história de Persona. Então a gente tem várias coisas, ali de fato refletem. Inclusive, personagens do mundo real, que aparecem ali. Enfim. Porém, no Persona existem ali, estações, né? E tem aí uma estação até, que lá no Japão, que eles usam muito aquela máscara, por causa dos polis, etc. Que isso daí causa gripes, né? Então eles têm aquela temporada que dá muito, muito estouro de gripe lá. E, a época de gripe lá, afeta o Memento. Afinal, ele é o reflexo do mundo real. E então, quando você entra nos Mementos lá, na época que está tendo ali, estouro de gripe, simplesmente o Reaper vai estar meio loucão, velho. Tipo, meio que tivesse gripado mesmo, meio para baixo. Ele deve ser homem mesmo, porque homem, tipo, a gente fica ali, com qualquer gripinha, a gente fica riado, né? Então é mais ou menos isso. Ele deve estar cheio de Nelsoro ali, e esse cara não faz nada. Ele fica muito fácil de derrotar por causa disso. E você ganha muita experiência, cara. Porque era para você derrotar ele lá na frente do jogo, né? E você conseguiu derrotá-lo graças ao Nelsoro da vida aí, esse chefe aí. É bem interessante, esse esquema aí. Void Dragon do Divinity Original Sim. Esse chefe aí, ele é realmente bem difícil. Ele tem um HP bem longo. E, e possivelmente, você vai enfrentar ele algumas várias vezes antes de derrotá-lo. Tanto que não é muito difícil você pesquisar sobre esse chefe e ver vários tópicos na internet perguntando as melhores estratégias para derrotá-lo. Porém, existe um jeito que é quase insta-kill matá-lo. É se você tiver a magia Lava Core. Essa magia simplesmente cria lava no chão. E esse dragão Void Dragon, ele é simplesmente fraquíssimo contra a lava. Então você soltando essa Lava Core nele aí, é basicamente insta-kill. Ele vai morrer rápido, rápido, rápido. Muito rápido mesmo. E aí você vai derrotar um dos chefes bem difíceis aí de Divinity, que em geral é um jogo difícil, né? Você nunca jogou, até recomendo esse jogo. É interessante. Rico, é um RPG muito rico, mas que tem alguns chefes que são bem dor de cabeça. Esse daqui era um deles. Até você descobriu o Lava Core. Outro jogo extremamente difícil e pra mim os chefes dele são mais difíceis do que tudo é o Nioh. E o Nioh tem um chefe chamado Centipede Zeman, que não é o chefe mais difícil do jogo, mas ele te dá alguns trabalhinhos, principalmente pra você ficar correndo ao redor da arena dele ali e tentar tomar cuidado com aqueles golpes dessa centopeia desgracenta, cara. Mas tudo se torna muito mais fácil quando você faz o truque da enganação com esse bichinho. Pois é, porque ele não é inteligente ou pelo menos ele não foi programado pra ser porque quando você consegue chegar numa área ali que tem tipo uma coluna de pedra você consegue ficar zoando com ele ficar trolando esse bichinho não vai conseguir te atacar dali. Ele vai ficar meio que tentando você ficar rodeando ali tipo aquelas brincadeiras de criança aí você ataca ele sai ali quando ele vai te atacar e a pilacha não vai deixar ele causar nenhum dano a você, meu querido. Você vai ficar ileso. Então você consegue dar ataque forte sair ali sem dar tempo dele atacar e se embananar todo naquela pilastra e voltar para atacá-lo levantando esse chefe de uma forma muito fácil. Antes era um pouco bem difícil agora está muito mais fácil. Pois é trollar o acetopeia coitado. Nós estamos falando da nossa querida Emma ela aí está presente no final Shura do Sekiro e ela é um chefe antes do chefe então você vai enfrentar ela e depois você vai ter que enfrentar o chefe realmente final. o problema é que toda vez que você morre para o chefe final você volta para enfrentar ela então ela pode ser um grande estorvo e enche o saco muito porque você chega no outro chefe já meio desgastado já meio ferrado exceto se você souber uma habilidade do Sekiro com a Katana que o Sekiro dá dois golpes com a Katana naquela forma ali de Kendo sei lá velho sei lá é um golpe que ele faz se levantando para o alto e aí né isso aí torna extremamente fácil porque você usa e abusa desse golpe contra ela você ataca e fica rodeando ataca fica rodeando antes que era uma luta de espada um pouco mais honesta e também um pouco mais difícil se torna algo muito simples algo que é basicamente você chegar no próximo chefe né depois dela sem sequer se curar sem sequer gastar seus itens de cura ou simplesmente passar algum sufoco já chegar cansado mentalmente nele então se torna muito mais simples com esses golpes ali pobre Emma e para finalizar nós temos o Ganondorf do Twilight Princess e Ganondorf ele é um chefe em alguns jogos difíceis em alguns outros não né Breath of the Wild pois é e aqui né você consegue derrotá-lo ele de uma forma meio bizonha simplesmente você consegue distraí-lo ao invés de você ficar cruzando espada no bom sentido contra esse chefe você simplesmente joga ali a vara de péssica mano ele se distrai e aí você consegue ter tempo para desfilir os melhores incríveis golpes que você pode dar num chefe é de um chefe que se distrai com uma vara de péssica esse cara tá precisando tomar uma ritalina porque ele não tá se concentrando muito bem e aí você consegue derrotá-lo bem fácil ele não é tão difícil assim mas fica bem mais fácil e bem aí guys esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueçam o link do sorteio está aí na descrição é nóis grande beijo grande abraço beijão no popô e fui-me e E...